Eu quero ver, eu quero ver Estas são as 13 meninas que estavam nas suas mãos para poder dar com os pés numa. Mas vamos começar pelo positivo, pelo positivo eu acho. Aquelas que levaram palmas em vez de uma palmada. Eu já tenho comigo o resultado da votação. E as 5 menos votadas foram... As menos votadas foram a Nicola e a Daniela, nossas gêmeas. A Mara, a Vanessa, a Jéssica e a Petra. As menos votadas. Sim senhor, palmas para elas. Bom, já vamos revelar quem é que os portugueses escolheram para ser expulsa agora da casa. Mas eu estava aqui a pensar que se calhar era tão agradável. As menos votadas poderem ficar a saber que tinham agradado, não acham? Então porquê é que elas vão saber? Porquê é que não devemos fazer uma ligação à casa? Podemos. Estas 5, estas que eu falei, vão ficar contentinhas. E as outras ainda vou ficar mais aflitinhas. Vamos ligar a casa, vá. Por favor, vamos. Olá! Ai, quem me dá tem palmas, já está melhor. Olá, meus meninos e minhas meninas. É agora que eu vou revelar o resultado da votação dos portugueses. Durante estes dois dias, deve ter sido muito difícil para eles escolher. E eu vou pedir às meninas que se concentrem e quando eu disser o nome, que se levantem. Sim? Porque como está toda a gente na casa, temos que as ver bem. Está combinado? Sim. Esta foi a decisão dos portugueses. Tiveram dois dias para votar, portanto não levam muito a mal. Mas a decisão dos portugueses foi que querem dar um grande destaque às gêmeas Nicole e Daniela. É em pé, queridas. Não foi o que eu pedi? Mas também... A Mara. E ainda há Vanessa. Jéssica. E Petra. Os portugueses tomaram uma decisão. E vocês, na verdade, todas perderam. Ou ganharam. Porque foram as menos votadas. Por esta ordem. Portanto, quem tinha de menos votação foi a Nicole e a Daniela. E depois a Mara, depois a Vanessa, depois a Petra. Foi um susto, não foi? Já estão a chorar. Oh, vale-me Deus, que choradeira. Então, agora eu vou-me embora outra vez, porque tenho que voltar daqui a bocadinho com mais notícias. Só que não são boas, desta vez. Desta vez vão ser mais, não é? Eu vou revelar então quem é que das restantes meninas, os portugueses, decidiram que deveria abandonar a casa nos próximos dois ou três minutos. Ah, obrigada. Eu vouemb Admiral até bem que vir a 되면 que vir. Deleu. Obrigado. Obrigado por fantasma. O que você fez, Makas? Obrigada.